Galera, seguinte, antes de começar o vídeo pra valer, eu tenho que dar um recado super rápido e importante aqui pra vocês. O YouTube tá praticamente cortando as pernas aqui do canal, ele não tá notificando a galera de forma alguma sobre as lives. Isso vem acontecendo cada vez mais frequente e não só com o meu canal. Com o canal de alguns amigos também estão enfrentando o mesmo problema. Inclusive hoje tem live de Bangalore, porém tem uma solução pra você sempre ser notificado que tá rolando live. Sempre você será notificado e essa solução é bem simples. Então peço que todo mundo que está assistindo esse vídeo, esse momento, que gosta das lives aqui do canal, quer saber quando estiver rolando live, faça uma coisa bem simples. Pega seu celular, abre o despertador e coloca aí pras 20 horas, todo dia, de segunda a sexta, de segunda a sexta, às 20 horas, o seu celular despertar. Se o seu aparelho tiver a opção de nomear o despertador, você já coloca live do Jeff, de segunda a sexta, você coloca o despertador às 20 horas. E você cria mais um despertador de sábado a domingo, pra ele despertar às 21 horas. Parece trabalhoso, mas nem tanto, é só fazer isso rapidinho que você não vai perder mais nenhuma notificação de live aqui no canal. E se você não quiser perder também os vídeos aqui do canal, coloca no seu celular aí o despertador pra meio dia, todo dia. 12 em ponto, deu 12 em ponto vídeo aqui no canal, então coloca aí pra todo dia, 12 horas, meio dia, vídeo novo aqui no canal. Então é isso, o recado foi dado, agora fiquem com o vídeo. Hoje eu tava dando uma conferida na Play Store, nos jogos que tem lá, pesquisando um jogo bacana pra poder jogar. E eu vi lá o Vainglory, eu acabei indo lá dar uma conferida nos comentários, nas opiniões das pessoas, a ler o feedback delas, que eles sempre deixam lá na Play Store. E eu fiquei impressionado. Eu vi vários dos mesmos comentários, de muitas pessoas falando do mesmo assunto. E era impressionante como as pessoas insistiam nisso. E eu pensei, cara, esse assunto tem que ser debatido. E o assunto é joystick. A galera cobra muito isso do Vainglory. Muita gente quer que o Vainglory tenha joystick. Eu conheço pessoas que não jogam porque não tem. Fala que o jogo é lindo, é perfeito. Mas não tem joystick. E por isso ele não gosta de jogar. Todos nós sabemos, jogadores do Vainglory, pelo menos, que o sistema que o Vainglory tem de controle é perfeito. Ele é muito bom. Você consegue fazer jogadas que com joystick não seria possível. Ou talvez não, dependendo de como esse joystick fosse acrescentado no jogo. Porém eu entendo o porquê das pessoas pedirem tanto pra ter joystick no Vainglory. O joystick traz uma facilidade tremenda pra jogar o game. Não importa qual é o jogo, se você já jogou ou não. Só de você ver o joystick ali, você já vai imaginar como é que utiliza, como é que joga. Você não vai precisar de um tutorial. Você só vai pegar o celular e vai sair jogando facilmente. Jogos como Arena of Veloz tem essa vantagem. Eles conseguem esses novos jogadores cativar o público por ter uma forma de jogo fácil. E o Vainglory não tem toda essa facilidade. Muita gente tem bastante dificuldade, pra ser sincero. Principalmente se a pessoa já vem de outro modo ou mobile. Aí sim ele vai ficar perdido, não vai entender bem como é que utiliza aqueles comandos. Porque realmente o sistema de Vainglory de comando é mais difícil do que joystick. Porém, ele tem possibilidades maiores de jogadas. Mas aí você me pergunta, Jeff, o Vainglory pode ter joystick ou não? Eu te respondo, ele pode sim ter joystick. E talvez poderemos ter ele ainda esse ano. Porque é algo que tá faltando sim no Vainglory. Tenho certeza que nesse momento já vai ter um monte de gente preparando o dedo pra me xingar, Jeff, você é louco. Mas não, calma, pera. Eu vou explicar como esse joystick pode ser acrescentado no Vainglory. Eu acredito que tudo que é acrescentado, sem retirar, é positivo. Só vai somar, só vai melhorar. Então o que é assim que pode fazer pra resolver esse problema? Acrescentar joystick no Vainglory, porém sendo algo opcional. Que você vai lá e configura, vai em configurações e muda pra utilizar os joysticks. Mas eles não podem simplesmente mudar assim. Eles tem que manter o sistema de toque em qualquer local da tela pra realizar uma função. Como selecionar um alvo e colocar o joystick junto. O porquê disso? Porque alguns heróis terão limitações se o controle for apenas pelo joystick. Dessa forma fica mais tranquilo. Um excelente exemplo é o Ozo. Imagine só utilizar os pulos do Ozo. Vai dar dor de cabeça só com o joystick. Você não vai ter controle sobre o alvo. A menos que você fique arrastando pra direção que tá o alvo. E cara, isso vai dificultar demais. Então o que eles podem fazer é juntar esses dois, essas duas formas de controle. O cara vai selecionar a habilidade e aí ele clica nos alvos ali. Ele vai ter essas duas formas de controle aí que vai ajudar demais. Então se me perguntarem, Jeff, você quer joystick no Vainglory? Eu vou responder, eu quero sim. Eu quero que isso seja acrescentado ao Vainglory. Com isso, a Sink vai conquistar um público que ainda não tem. E realmente é algo que tá faltando. As pessoas querem, então dê o que elas querem. Coloca joystick, mas coloca isso sendo algo opcional. Usa quem quer. Se você não gosta, você usa o sistema que já temos. E eu vou usar o sistema que já temos. Apesar que eu vou testar como funciona com joystick. O lado positivo do joystick é que você pode jogar em qualquer lugar. Segurando seu celular só com os polegares. Eu não jogo assim o Vainglory. Eu coloco posicionado o celular apoiado em algum suporte. E aí eu vou com os indicadores. E é assim que eu jogo. Porém, às vezes eu queria jogar Vainglory deitado na cama. Mas eu acho um pouco mais complicado com os polegares. Pelo menos pra mim. Pra algumas pessoas não. E pra outras vão ter a mesma sensação que eu de dificuldade. Então com joystick seria bem mais confortável. Então se você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Quer que tenha joystick no Vainglory. Quer deixar seu feedback. Pra que a Sink possa acrescentar isso. A opinião do público é muito importante. A Sink sempre tá ouvindo as pessoas. Ou quase sempre. Então vamos deixar nosso feedback. Vamos deixar nossas opiniões. Eu já mandei meu e-mail. Eu já fiz minha parte. Estou fazendo esse vídeo aqui. Pra motivar. Incentivar vocês. A também fazerem isso. Vai ser algo ruim, Jeff? Vai prejudicar o Vainglory? Não, meu querido. Não vai tirar. Vai continuar com o que já temos. Porém, só vai acrescentar. Tem pessoas que tem dificuldade com o toque na tela. Então talvez o joystick vai ajudá-la. É aquilo. Acrescentar sem tirar. É algo bom. É algo positivo. Então, sem dúvida alguma, vai ajudar o Vainglory. Aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link. Estou deixando pra vocês o link do suporte da Sink. Onde você pode deixar sua sugestão. Pra que eles possam acrescentar um joystick futuramente. Então é isso. O recado foi dado. Não se esqueça de avaliar esse vídeo. Clique aqui abaixo no joinha. Ative as notificações no sininho também. Se você não é inscrito, já sabe, meu querido. Clique no botãozinho de inscrever-se também. Aqui na descrição tá todas as redes sociais do canal. E não esquece da mensagem lá do início do vídeo. Aproveita que esse vídeo já está chegando ao fim. Abre o seu despertador e programa aí. De segunda a sexta, às 20 horas, 8 horas da noite. Isso aí. Coloca pro seu celular despertar. Coloca no título do despertador live do Jeff. E sábado e domingo, você coloca um outro despertador. Pra ele despertar às 21 horas. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.